SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? E o gigante? É o brabo desse, eu dei o cara MC Clebinho, diga logo viu Tá nervosinha, vai fazer raivinha Eu já tô gamado, amando a putaria Que o cabelo tá na régua, não posso esquecer a seta Vou matar minha saudade, dentro desse brega Me batir com tu é sua amiga Ai doca Vou ter, vou ter pra cachorrada Vou ter pra putaria Vai que saudade das piraia do Elívia 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 Vou ter pra putaria do Elívia Vai que saudade das piraia do Elívia Vai que saudade das piraia do Elívia Tá nervosinha, vai fazer raivinha Eu já tô gamado, amando a putaria Que o cabelo tá na régua, não posso esquecer a seta Vou matar minha saudade, dentro desse brega Em batico pra essa liga Ai doca Vou ter, vou ter pra cachorrada Vou ter pra putaria Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putaria Vai que saudade das piraia do Elívia Vou ter pra cachorrada Vou ter pra putaria Vai que saudade das piraia do Elívia Vai que saudade da espira, eu não é libra Rode pa puta, 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 ria Vai que saudade da espira, eu não é libra Enrique, 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 enrique a novidade Aaaaaaah Aaaaaaah